True Blue é uma música escrita e interpretada pela Madonna em 1986. Essa música ela fez na época que ela era casada e junto com seu marido trouxe toda a sentimentalidade da música. É uma música que fala de fidelidade, de amor, de união, coisas que eles prezavam muito quando estavam casados. Então, por ser tão especial e ser uma música bem antiga, a gente trouxe para o pop and love. Música Música I heard all the gas, I look into their eyes, but I've never been loved before, to you walking through my door. Música 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 Música